É Letícia 10 Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Que ia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me... Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou Dois, 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 dois Não dá pra esconder Imagina Viva-me Tem aviãozeiro aí? Vai, 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 vai E todo mundo diz o que só a visão vem E tá tranquilo, tá de boa O coração não sentindo Então me diz Viva-me 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 Terezinha Viva-me 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 Conversando com seu ex, falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele não fez, me dê carinho, me dê atenção Eu lhe tirei da solidão, não aguentei, me aproximei Fala pra ele, que eu tô melhor que ele, me dê carinho, me dê carinho, me dê carinho Fala pra ele, que eu tô melhor que ele, me dê carinho, me dê carinho, me dê carinho Essa é a minha segunda música de trabalho, parece que vai dar certo, né? Fala pra ele, que eu sou melhor que ele, me dê carinho, me dê carinho, me dê carinho E seu ex-amor, Jadiel e Dom Carneiro, peste o encontro E minha produção, obrigado, meu irmão Abração pra senhora, irmã Martoni Fala, Tony! Vai! Peguei ela no telefone mencionando o meu nome E conversando com seu ex, falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo que ele não fez, fiz tudo que ele não fez Eu dei carinho, dei atenção, eu lhe tirei da solidão Não aguentei, me aproximei, corta o papo com esse cara de uma vez Fala pra ele, tô 10 a 0 dele, que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele, que eu sou melhor que ele, que na cama eu não te deixou saudade Fala pra ele, tô 10 a 0 dele, que seu ex-amor não te deixou saudade O nome dele é Pedro Mota, eu também sou da Fonte de Promoções Ei, ô, tô 10 a 0 dele Vamos lá, essa aqui tá no CD novo do Chão de Avião Em maio em todo o Brasil pela Ação Livre Vai Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, vamos lá, Uberto, filha! Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade... Alô, mexe no avião! Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Mas amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Amanheceu, pode ir embora Mas já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Se der saudade, eu ligo pra ti Já tem o Uber te esperando lá fora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, foi um prazer Vamos lá, vai, joga o cigão Daquele jeito Amanheceu, amanheceu Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, foi um prazer Aê, essa é Teresina, pai Olha que amanheceu, amanheceu Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, foi um prazer Se der saudade, Teresina, eu volto pra ti Acho que foi, né, vai Essa música que tá no nosso CD original da Som Livre, tá? Vai sair em maio Alô, meu Piauí Prazer, cheio de avião Eu vim para mudar o que estava normal Pra que parar o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Meu Piauí Eu vou pra lá, eu vou pra lá Caramba, já passou pra cinco horas E eu aqui me agarro de anônimo Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já vi eu mexendo no celular Os chiqueiros foram contar Tô pegando no meu pé Deixa eu ligar Eu já tô bebendo Agora que a festa tá bombando O paredão tá me estourando Eu não vou sair Todo mundo bebo Todo mundo bebo Mas já que eu fui filmado E já fui visto, Teresina Vou deixar tudo com vocês Vai! O quê? O que tá bom Amanheceu Fim de semana Vai, Tony! Eu sou assim Pra, 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 pra quem parar O que tá bom Amanheceu Vai, buche É o buche mais lindo do Brasil Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Com M.A. Caramba, já passou Tá cinco horas E eu aqui que me agar Odeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já vi eu mexendo Já tô pegando no meu pé Deixa ela ligar Ai, que eu já tô bebendo Agora que a festa tá bombando O paredão tá me estourando Eu não vou sair Todo mundo bebo É Todo mundo bebo Agora, sei não Ô, garçom, trouxe mais um isso Eu quero me divertir Pra quem parar O que tá bom Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Ai, caramba, tu É o Xandinho, caralho Cadê o gritinho do Piauí? Falou-se aqui, minha banda, eu tenho suí Um, dois, três, tira o Piauí Olha, esse som é envolvente, ninguém vai ficar parado É o hit novo, machucado do pedaço Essa porra pega mesmo, é tal do balança, balança, do balanço Até o banqueiro vai dançar comigo Cadê o gritinho? Balança aí, vai, vai Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Olha, esse som é envolvente, é fácil de aprender Só tu mexer o corpo, deixa se aquecer E vai se aquecer, Paulo Vitor No balanço, fora Terezinha com a minha Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Olha a balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Olha esse som, é que bom, gente É fácil de aprender É só tu mexer o corpo Cadê o gritinho de Teresina, Piauí? Levante a mão aí! Toma nos peitos Vai, mangueirão! Vai, 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 vai Balança, 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 balança Balança, balança, balança Abacaxi da mídia, tá bem Balança, balança Para tocar, né? Balança, balança, balança 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 É a balança Em nome de Calo, Produções A Quintura do Sucesso Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Mas vim te falar Tô afim de você Se você tiver, vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua A sua, viu? A sua E dá outro gosto Pra essa sua Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Tá comigo igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Seu coração é meu Amigo Tony Maravilhão É o sem pescoço, é? Sem pescoço, meu patrão Eu vim acabar com essa sua Tá muito baladeira E dá outro gosto Vai namorar comigo sim Mais comigo Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu Vai namorar comigo sim Mais comigo igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Tá aumentando a mulher aqui, né? Vai namorar comigo Adriana e São gêmeas? Meu Deus Com comunhão de bem Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Seu coração é meu Alô, Adriana, parabéns, meu amor Onde é que vai ser o ápice, né? Bora sem pescoço Essa doa Bora, Xuxa Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito, nem se vira duas vezes Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa das suas amigas Essa mina vira assunto onde passa Pois ela vai tumultumar no camarote Se tiver frio, as amigas de volta em calça Ela de saia caprichando no decote E se um cara chamar ela na emoção Ela é testada da arte e da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai colocar uma colega que não é primeiro caminho Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada A Sabiela que virou motivo de viada Você não vale nada A sua pessoa certa se divide com as erradas Você não vale nada Imagina o Carvalho, João Luiz, Osmido, Estaleiro, Alisson Moro e Ítalo Johnny Você não vale nada Mais louca que o Xande não existe E mais finada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas Olha o cabelo do magnate Hoje a gente vai partir do barifão Amanhã cedo vai ter prova Ela nem liga, liga Falou com o pai que tem que entregar Vai dormir na casa da sua amiga Tá se recuperando, rapaz Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio, as amigas de volta em calça Ela é linda Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, colega, que não é primeiro Beijar na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada A Sabiela que virou motivo de viada Você não vale nada A Sabiela que virou motivo de viada Enquanto não essa pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada Você não vale nada E nunca mais eu vou dormir Rueca, seu nome na aérea e o Rodrigues para a íntima Faz um sinazinho do comandante Solta aquela pancada, vai Tem alguém feliz aí? Tem alguém feliz aí? Tiro Pé Pó Se duvidar, ela tem minha própria Eu tive que reparar O espaço que ela se joga Passa e vem devagar É do Xande que elas gostam Então pode começar Que é espaço na bunda gostosa Segura no grave que eu vou Nesse pucu faz um baratum Nesse pucu faz um baratá Nesse pucu faz um baratum Joga ele pro ar Nesse pucu faz um baratum Nesse pucu faz um baratá Nesse pucu faz um baratum Joga ele pro ar Nesse pucu faz um baratum Nesse pucu faz um baratum Joga ele pro ar Nesse pucu faz um baratum Nesse pucu faz um baratá Nesse pucu faz um baratá Vai, vai Se tu me dá, ela tem vida própria Eu tive que reparar Dos passos que ela se joga Passa e vem devagar É do Xande que elas gostam Então pode começar Que é espaço pra bunda gostosa segurando o grave Se tu me dá, ela tem vida própria Eu tive que reparar Dos passos que ela se joga Vai, vai Augusto É do Xande que ela gosta Alberto Filho Pode começar Quer espaço pra bunda gostosa segurando o grave Esse bumbum faz-te um baratum Tic, 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 tic Mais essa dele Joga ele pro ar Esse bumbum faz-te um baratum Esse bumbum faz-te um baratum Joga ele pro ar Esse bumbum faz-te um baratum Joga ele pro ar Esse bumbum faz-te um baratum Esse bumbum faz-te um baratum Esse bumbum faz-te um baratum Joga ele pro ar Vai Toma swing na cabeça do chão Já tá assim, já tá assim Vai! Cadê aquelas meninas que gostam de gemer mais alto do que o normal? Onde foi parar? Os seus juízes, os juízes já são quatro da manhã Pra quem a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Tem baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos Eu quero abraçar escondido Enquanto eles tão indo trabalhar Toma acordar esse pré Quem gosta de fazer amor de manhãzinha cedo Levante a mão aí, menino! É bom demais! Para, Jardim! Pai! É, meu! Para, Mangueira! Tá quente aí, pai! Ô, Juan, cadê o rato rico, rapaz? Rato rico! Bora, rato rico, amigo! Aonde foi parar? O seu juízo já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Baixinho Sei que tá bom, mas as paredes... Tá ouvindo legal o som aí? Levanta a boca e tá ouvindo direitinho aí! Canta aí, vai! Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Faz o sinalzinho do comandante Terezina Faz o sinalzinho do comandante Faz Ela tá uma coisa Tipo Pia Tô beijando Se olhou A mulher Ai, dedé Os mamães de um jantão são sujos Eu não tô nem ligando Segura, sai, menina Que o avião tá O que é meu O que é meu O que é dos outros é nosso O que é meu Prazer cheio de avião O que é meu é meu O que é meu é meu Estou cansado já? Tem alguém cansado aí? Vamos balançar agora, vai Solta, gordinho Cadê o gritinho de Terezina? Repara, repara Swing tem aqui O resto eu não sei É uma pegada Vai, vai, vai Se o Pia Eu tô beijando Se eu não recebo Logo a mulherada tá É do jeito que eu gosto Os mamães de um jantão são sujos Eu não tô nem ligando Segura, sai, menina Que o avião tá Se o Pia Tô, 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 tô Beijando Eu chego logo a mulherada Olha o mamãe de um jantão Vai, papai Faz esse, meu Olha o que é meu É meu O que é meu, é meu O que é dos outros é nosso Olha o que é Ai, Paulo Vitor É o cara Prazer cheio de avião Olha o que é meu É meu, é meu O que é dos outros é nosso Olha o que é do Prazer cheio de avião Fazer o que é sim Eu posso O que é meu, é meu Eu assumi Terezina pra mim hoje Terezina é minha hoje É minha Vocês são todos meus Esse avião Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrompei a vaga Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Já tô namorando Eu estou vivendo os melhores meses Da minha vida E vocês são os culpados disso E vem assim Vem, vem Eu quero te amar Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais Cadê o Lá do Gago Você fez em menos Do Carneiro, meu patrão Simão Victor, CD Taspanha, CD Rufino, CD Zoinho, CD Giro, gravações Espalha aí o comandante, meus filhos Faz Faz aí, CD Ser feliz pra mim não custa caro Assim você Você sempre me ganha Na manhã Ai que mistério cê tem Arrumei a manhã Mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes Então tchau Se encontrando aviões aí Vai, 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 vai Vem, Terezinha Ei, ei, ei Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Puxa Porque eu te amo Depois fala comigo hoje, né Ok Quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Mas quero te amar Mas quero te amar Cada vez mais Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês O nome de Leisa e a Cedês Sobrenome Trabalho Em nome de Cueca Ceromo Eu e Marguinho vamos usar Schalke Aguarde Tem alguém solteiro aqui, Teresina, hoje? Quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí Solteiro não é Bastif não, viu? Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu existe Superior não é Bastif Pode ficar com quem quiser É do camarade aí, tá tudo tranquilo em cima Vai, 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 vai Vieram me falar que você já tá apontando Por aí ficando Toda noite sai pra contigo Terminamos e vou É Pedro, é Pedro Bora, é Pedro Sei que sua intenção é de te tirar a onda Olha que tá por cima aí, eu tô por baixo Querendo a forma de Teresina, Fabião, vem, vem Pode ficar São Pedro não é Bastif não, nem Pode ficar com quem quiser, quando eu lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva xifre Pode ficar com quem quiser, quando eu lembro que tu existe Solteiro não leva xifre Pode ficar com quem quiser, quando eu lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva xifre Se há viões de Terezina, sai do meio que eu tô passando Elite em sentença Tem alguma danadinha no Piauí agora aqui Olha até, várias aqui, várias Você não avisa isso Vidro pro ver, pegaram vários packs Só no último volume, curtindo o avião Do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais Se é peãozinha demais, ela aqui Teresina, tira, 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 tira Ai, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá dando crise Olha que é Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai nas naradinhas no contatinho do pai Vai nas naradinhas no contatinho do pai Bora, Jardim, bora com o carneiro Se você brigou com seu namorado, venha pro show do avião, isso que eu resolvo O avião chegou Minha mulher começou a discussão Mas é claro, não dei atenção Peguei meu celular, mandei avisar, me chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê E se hoje vão aparecer Isaia disse assim, chamei o avião Logo você, logo você, logo você Vai, Pedro Eu tô Ai, bora, chucha Fui, partiu Olha aqui, fui, partiu O decote que você respeita Fui, partiu Olha aqui, fui, partiu Olha aqui, fui, partiu Olha o avião Meu nome é Clareston Com cá Vai Quem é nordestino e forroso, eu levante a mão e não grito Quem sabe pode cantar também, vai Mais alto, vai No sul Eu tenho uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela tá na melhor, ela me deu Gostadinho Alô, Renatinha de São Luís, cadê você, meu irmão? Eu gosto da América, Renatinha Nem foi no camarim, né? Terezinha, agora é só com vocês, tá bom? Um, dois e... Vou me casar com ela Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Renatinha, me ajude Puxa de avião Vai, vai Quem sabe cansa forrói? Quem é nordestino com orgulho, levante a mão aí Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Tô uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Focada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser De Terezinha na canindé Pode fazer o que quiser Vai, papai E aí, Terezinha, vai Me deu uma... Me deu uma surra Quem é forrozeiro de verdade Levante a mão aí E aí, Terezinha, vai Que para amor não dói, levante a mão aí Seja lá na canindade, vai Seja lá na canindade, vai Que para amor não dói, levante a mão aí Música Não liga se eu lhe perguntar Por quem, aonde você tá? Que hora vai voltar? E o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Ei, não é ciúme Eu copio em você E vou estar sempre onde você Primeiro estará ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se voltar a fazer amor Eu largo tudo Tudo e vou à luta Mas não desliga o celular Mangueira, cadê o Renatinho, Mangueira? Ok E aí? Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Você jamais vai duvidar É te dar em vez a um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim 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 Ai, Jade Só pra saber se tá pensando em mim Meu nome é Clériston Com o carro Vai, Teresina O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esquecer que eu tinha De amor De repente você some e não atende o telefone Esse cara me diz alô Enquanto as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Minhas horas passam Eu quero ouvir você falar Mas vem o silêncio No pequeno celular Será que esqueceu de mim Das noites que me dei pra você Enquanto as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Enquanto as horas passam Em Terezinha eu vou ficar Mas vem o silêncio No pequeno celular Tom Carneiro Tom Carneiro Agora, 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 agora E... E hoje? E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Como eu quero De novo o milho Mas vem o silêncio Pois é tudo que você faz É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Fala, Tony Fala, Tony Fala, Tony Fala, Tony Fala Quando eu a vi vencer Ela é roqueira No domingo tava achando Que era pra gobeira Quando eu a vi E quando ela Fui pra mim Fica era verdadeira Mas quando a gente Dançou Fica era corroseira É linda Se garante Do que faz É linda Se garante Do que faz Maravilhosa Fala, Tony Fala E quando vejo Sua boca Fica ela é doideira Quando ela Ficou zangada Fica ela é má Fica ela é foqueira Fica ela é foqueira Fica ela é foqueira Fica ela é pedindo Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim Fica ela é verdadeira Fica ela é foqueira É linda Se garante Do que faz É maravilhosa Ela é demais É linda Se garante Do que faz Eu vi de certeza É linda É linda É linda Se garante Do que faz É linda Se garante Do que faz Maravilhosa Quando a gente fica junto Discute Quando a gente fica junto Quando a gente se separa Quando marca um encontro Discute Desconheça um amor tão Vai 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 E quando a gente fica junto Tem perigo Quando a gente se separa Saudade E quando marca um encontro Quando a gente Tem perigo Quando a gente Seja o fascismo Saudade Quem desconheça um amor tão Covarde Não vou mais me preocupar Com a situação A gente se abraça Se beija com tanta ternura Mas sempre toque qualquer coisa Deu errado no tipo Sem ver nem porquê Detalhes que somente o tempo Podem resolver Se o erro for meu Eu assumo Não quero saber Te peço um milhão de desculpas Se preciso for Eu faço tudo Peço perdão Me desculpas E a Flavinha não é aí Espero que você também Seja capaz Vai Vai Eu vou fazer de tudo Me peço um milhão de desculpas Me peço pra te esquecer Me matem de saudade De ciúme Só não peço pra te esquecer Todo mundo tem defeito Ninguém é perfeito A Terezinha aí vai E quando a gente fica junto Tem briga Saudade E quando o marco Desconhece o amor tão E quando a gente fica junto Tem briga Saudade E quando o marco Não encontre Discute Desconheça o amor tão Vai É a luta esse desse Rio Sombrares Posso fazer mais uma? Uma das músicas mais lindas Que ajuda o prazer de colocar a voz É aviões Só tenho jeito de você entender Uma maneira que te passa e enxerga Já me cansei de discutir com você Não adianta só falar por falar Há muito tempo que eu venho Analisando as duas Medi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai morrer Sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É típico de você Você que dá Teresinha eu quero ouvir Só vocês E o meu coração não sente mais nada E me desculpa de falar Tchau, tchau 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 Você se sente bem me fazendo sofrer Tchau, tchau Se não, você não me faria mais chorar Desconto a qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou sofrendo assim Pelo jeito você nunca Tem avião zero raiz aí Mas a gente fica longe sem se ver Não é que eu queira deixar nada pra depois Mas que a saudade te perturbe Faça ver que eu realmente sou para você É melhor dar um tempo Vai, Magueirão Tente entender Que o lance É melhor estar aparecendo Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado E se ver Você vai ver Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa Arrembro-te Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite a minha metaleira É o melhor Assim Em nome de Nair Rodrigues Tira o pé do chão Tira o pé do chão Teresina Vai, vai, gol Obrigado, gente Chegou Obrigado, Lias Obrigado, meu norte Calou, produções Quem é do Piauí da Umbro Então, ei Anda, quem pode Onde é que tem juiz Vem, vem, gola comigo Vem, gola comigo Vem Na ex-rembé A área Viver pros amigos Vai ser delícia É A noite inteira Bebedeiro Só parando E eu só vou sair Quando o sol estiver Enranhando Porque dinheiro não é problema Quem tá com chão de avião Quem tá feliz Quem vai ter que amanhã De ressaca Lembrar de hoje Tira 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 o pé E canta aí Oh, oh, oh Papião chegou Uh, uh, uh Obrigado, Terezina Oh, oh, oh Papião chegou Uh, uh, uh Vai ter champanhe É tudo Oh, oh, oh Papião chegou Uh, uh, uh Chegou Vai Oh, oh, oh Papião chegou Obrigado, minha capital Do Piauí Deus abençoe você E até a próxima Obrigado, gente Obrigado, obrigado Uh Mais um sinalzinho Do comandante Vou morar no bar Vou morar no bar U eh Ai Oh E само Oh Tchau 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 Tchau